E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com essa seriça, essa plantinha tem um tempo que eu não trago ela no canal, geralmente quando eu trago vídeo de seriça não dá muita visualização, mas agora no momento, vou fazer uma manutenção nela, fazer uma poda, essa planta aqui tem uma composição de montanha simulando uma água, uma montanha dentro de um lago e isso aqui é a composição, uma plantinha que nasceu aqui por acaso, que dá uma florzinha vermelha, eu não sei o nome dela, mas o importante é a seriça aqui no momento, aí eu vou fazer uma limpeza nela, uma pequena poda, desde já, já peço, deixa aquele like, compartilha o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e veja o vídeo aí. Aqui pessoal, eu vou primeiramente, eu vou fazer uma poda, Vou fazer uma poda nessa aqui de cima, é uma plantinha feita de estaca, essa montanha aqui foi feita de cimento de cimento isopor, geralmente quando eu posto vídeo de seriça não dá muita visualização, mas mesmo assim eu vou postar porque tem gente que gosta, muitos não gostam, não gostam, mas mesmo assim eu vou postar porque tem gente que gosta que não gostam, mas também é um pouco mais fácil de se rodar, só pegar a silhueta dela e fazer as rodas, Se inscreva no canal. Essa de baixo aqui não tem muita forma, mas ela é só para preencher esse componente aqui mesmo. Se eu retirar uma parte maior, ela vinha a brotar. Vamos lá. Essa plantinha aqui é só um componente que tem também. Vou rodar ela. Aqui pessoal, esse produto aqui é um produto que eu uso. Ele é um gel para plantação. Eu costumo usar em algumas plantas que costumam querer desidratar bastante. Eu costumo usar esse gel. Ele é muito bom, você molha ele, ele hidrata bastante o solo. Eu usei ele há muitos anos aí. Ele é um produto que você compra um frasco dele e dura muito tempo. Essa composição de árvore e pedra, eu acho que fica muito legal. Essa pequena aqui não tem muita forma. Mas enquanto ela vai ficar aqui. Vou dar uma folha nela aqui. Eu poderia fazer uma aramação nela. Vou fazer um aramação nela aqui. E aí pessoal, o vídeo foi isso aí. Só para fazer essa manutenção nessa seriça. E a composição aqui é água, pedra, montanha e árvore. E aí não de mais é isso aí. Quem já gostou do vídeo, dá aquele like. Compartilha o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí